Fala galera, beleza? Então eu tenho uma péssima notícia pra dar pra vocês aqui Aconteceram alguns imprevistos comigo esses dias E eu vou ter que ficar um tempo sem postar vídeo no canal É isso mesmo, mais uma vez eu vou ficar um tempo sem postar vídeo no canal Então é muita infelicidade que eu venho a dizer a vocês Que só vai ter vídeo no canal agora ano que vem E aí pessoal, piada bom sair de fim de ano Então me desejam um feliz ano novo pra todos vocês E até o próximo vídeo, fui!